Aleatória, ela tem muito a ver com a estatística, tá? Porque quando nós falamos em aleatoriedade, quando nós falamos de aleatoriedade, o que você tem em mente em relação a aleatoriedade? Aleatório, o que você tem em mente na palavra aleatória? O que você acha que é aleatório? O que é aleatório para a cabeça de vocês? Ah, que coisa mais aleatória, quando alguém fala alguma coisa assim, nada a ver. Que coisa mais aleatória, tipo, o que você acha? Fora do comum? É, sem pensar, fora do comum, que não é padrão, né? É, ideia é a mesma, tá? O aleatório, o aleatório, ela tem relação com a incerteza, tá? A incerteza, fora do comum é algo incerto. Mas, assim, acontece do nada, entendeu? É aleatório. Então, o fenômeno aleatório é aquele que você não tem uma certeza, tá? Nas economias, os fenômenos são incertos, não são certos. Porque é uma ciência social. Uma ciência social aplicada. Comportamento não é certo. A única coisa que você sabe que é certo do ser humano é que tem um desenvolvimento, que nasce, cresce, né? Isso é certo, mas o resto, em termos de comportamento, em termos de escolha, tá? Em termos de escolha, ele é incerto. E é por isso, e é por isso que as variáveis econômicas que nós analisamos no dia a dia, como desemprego, inflação, taxa de juros, você que está analisando macroeconomia lá, né? Produção, né? Produção de um bem, ou de dois bens, ou de um conjunto de bens, né? Ou produção em função dos fatores de produção, que é capital e trabalho. Na matemática da coisa, ela tem uma determinação. É uma regra. Ela tem uma regrinha. Ah, você coloca uma função do bens, ou você tem uma regrinha. Beleza. Só que, geralmente, por exemplo, a produção em relação aos custos, geralmente ela não é uma coisa determinada, porque os custos se alteram conforme a mudança dos agentes. O que quer dizer as mudanças dos agentes? Por exemplo, custos de transporte ou custos de transação, elas podem se alterar. Elas não são fixas. Então, são aleatórias. Por exemplo, o preço da gasolina. O preço da gasolina, você acha que é um preço fixo? Não. Cada vez mais está subindo, certo? Cada vez mais é ajustado. É uma coisa que muda. Não é uma coisa que vai ser determinada o resto da vida. O preço das coisas mudam, elas mudam de forma determinada. Das mudam de forma que o mercado observa as movimentações. Essas movimentações, elas não são, geralmente, elas não são perceptíveis, tanto a olho nuro quanto em algum instrumento que a economia aplica. Então, essas modificações ocorrem na aleatoriedade e na mudança dos preços. Só que nós, como economistas, temos métodos e modelos que podem até previr ou prevenir essas mudanças repentinas e abruptas dos preços. É por isso que você aprende com a estatística, depois aprende a econometria, para encontrar modelos que melhor realizam previsões para a mudança dos preços. Porque nós conseguimos observar o que acontece com as variações dos fenômenos. É por isso que nós estudamos estatística e depois econometria. Esse é o objetivo. É antecipar esses problemas. Entendeu? Por isso que nós estudamos economia. Além de entender métodos e modelos matemáticos, na macro, na micro, nós precisamos entender o que acontece em termos de aleatoriedade para realizar modelos que fazem previsões. E essas previsões te dão algumas respostas futuras. Então, por isso que nós estudamos variáveis aleatórias. Em economia, muitos modelos que explicam fenômenos como inflação e taxa de juros são modelos baseados na estatística e especificamente econometria. Por isso que é importante entender as variáveis aleatórias. Tudo bem? Alguma dúvida em quanto à ideia da aleatoriedade? Da minha parte não, professor. Tranquilo. Então, de outro modo, quando é uma variável não aleatória, são as variáveis que vocês estão acostumados a estudar na matemática. São as variáveis chamadas determinísticas. Por exemplo, todo mundo sabe que em condições normais de temperatura e pressão, existe uma escala, existe uma escala de graus, de graduação, que a água passa do sentido líquido para o sentido gasoso, que é quando ele atinge 100 graus Celsius. Isso é determinado. Está certo que você vai subir a nível do mar ali, em uma certa altura, é 100 graus Celsius. Ali no La Paz, que a altitude é um pouquinho maior que 4 mil metros, dá uma diferença de 2 graus. Mas é determinado. É uma função da altura, da altitude de cada região. Mas é determinado. Já dá para você criar um modelo determinado que prevê isso. Agora, na economia, não. Na economia, nós temos que tomar cuidado com isso. Por isso, nós estamos em variáveis aleatórias. Então, nós temos que entender, agora, hoje, o que é uma variável aleatória, como é que se define, como é que se formaliza, como é que se sistematiza, o que está relacionado com a estatística, como criar uma função de distribuição. E nós vamos ver depois quais são as principais funções de distribuição de probabilidade. Principalmente as binomiais e as normais. Mas, principalmente as normais, são a base dos estudos quantitativos em economia. Tá bom? Então, olha só. Uma variável aleatória é uma função, uma função, né? Uma função matemática, só que ela leva em consideração o cáter, provavelmente. Então, uma variável aleatória é uma função que associa a um valor numérico a cada resultado experimental possível. Ou seja, é uma função que associa um número a uma determinada probabilidade. Tá bom? Essa é a ideia, então. Então, uma VA, a variável aleatória, é uma função. Uma função que é aplicada no variável, que é essa aleatória, você obtém, então, um número. Esse número é uma combinação entre uma probabilidade e o valor da variável aleatória para um determinado conjunto de valores. Então, nesse caso, nós temos dois tipos de variáveis aleatórias que devemos estudar. As discretas, que são enumeráveis, são contáveis, né? Pode ser assim, zero, um, dois, três, quatro, e assim vai. E as contínuas que são trabalhadas com medidas de intervalo. Estão trabalhadas com métricas. Estão variáveis contínuas, aquela que você quer intervalo entre 0 e 1 e existem infinitos números entre 0 e 1, por exemplo. As contínuas nós vamos ver lá depois. Primeiro, vamos focar nas discretas, aprender bonitinho as discretas, depois a gente pôr para as contínuas. Tá bom? Então, uma variável aleatória discreta é uma variável que pode assumir um número infinito de valores, por exemplo, 0, 1, 2, 3, até o 4. Ou uma sequência infinita de valores. 0, 1, 2, 3, até infinito. Pode vir de menos infinito a infinito, mas contável. Vai lá, menos 30, menos 29, até infinito, por exemplo. Isso é chamado de variável aleatória discreta. Tudo bem com a variável aleatória discreta? Tranquilo? Tranquilo com a característica da discreta? Tranquilo com a discreta, né? Então, olha só. Preste atenção em variáveis aleatórias discretas no nosso cotidiano, tá? Então, temos experimentos, e esses experimentos são experimentos aleatórios. Por quê? Quando você trabalha num banco e você quer atender cinco clientes, você vai, por exemplo, enumerar os clientes. Pode ser de forma sistemática, pode ser uma amostragem que não seja probabilística, que é a amostragem convencional, né? Que é você estar lá com uma tendência de banco, vai contra o primeiro, contra o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, começando pelo zero, nesse caso, zero, um, dois, três, até infinitos. Ou você pode, sei lá, atender o primeiro, atender o segundo e assim vai. Então, é uma abordagem sistemática, é amostragem probabilística, e assim você cria, então, a sua variável atual discreta, que é atendendo o número de clientes, enumerando eles. Por exemplo, então, nesse caso, se você é um computador, e você tem que auditar 50 impostos de renda, e a variável discreta que você analisar os erros desses impostos, você pega 50 fichas de impostos de renda, né? Aí você, a amostragem, você faz da sua forma, né? Mas você enumera de zero a 50 e conta o número de erros. E aí você faz, então, as probabilidades das frequências, então, por exemplo, você tem na 50 impostos de renda, 50 formulários. Daí tem uma quantidade, sei lá, 40 deles tem nenhum erro, por exemplo. O que mais? 10 deles tem nenhum erro, então você tem já uma função de distribuição de probabilidade. E a mesma coisa aí dos carros, quando você passa no pedágio ali em jatazinho. Se você quer contar o número de carros, então você para ali no plano de pedágio e vai contando. Tá bom? Tudo bem, enquanto a experimentação, os possíveis valores, como caracterizar a variável discreta de forma bem prática? Tranquilo? Tranquilo, professor? Tá, tá, tá. Então, olha só. Podemos associar uma variável discreta a uma função de distribuição de probabilidade. Essa função de distribuição de probabilidade, ela tem a seguinte característica. Para cada número, ou para cada variável que o x assume, que é uma variável aleatória, está associada a uma determinada probabilidade. E a ponderação dessa probabilidade com a característica da função, te dá o número relacionado à variável aleatória, que é a imagem, nesse caso. Tudo bem? Então, vai ficar mais clara como um exercício. Mas a distribuição de probabilidade é definida como uma função, né? Uma função. Você vai criar uma função, vai criar um comportamento, vai criar uma relação do x, que é uma variável aleatória, com a sua resposta, f de x. Essa f de x não é aleatória, é só a resposta da função. Então, essa função dá a probabilidade para cada um dos valores da variável aleatória. Para que seja uma função de distribuição, tem que acontecer o seguinte. A função tem que ser positiva, o resultado tem que ser positivo, ou no máximo igual a zero. No mínimo, né? No mínimo, igual a zero. E a soma, a soma das probabilidades, dos resultados dessa função, tem que dar a equipe. Tá bom? Essa é a ideia. Então, novamente, eu acho que eu falei uma coisa que deve ter convido vocês. A distribuição de probabilidade gera uma função. A cada número, você gera um valor que vai estar entre zero e um, e a soma desses valores vai dar um. É essa a ideia. Então, eu devo estar falando agora uma bobeira, que eu confundi a distribuição de probabilidade com esperança matemática, que é outra coisa que eu vou usar daqui a pouco. Então, novamente, só para terminar, só para fidelizar a ideia, a distribuição de probabilidade é definida por uma função, que cada valor, né, da variável aleatória que você vai ter a partir de um determinado experimento, a resposta, né, a regra aplicada à função, gerar um valor de probabilidade. Sendo que, quando você tem esse valor de probabilidade, a resposta dessa função tem que ser entre maior que zero, até, né, menor ou igual a um, e a soma, a soma de todos os números obtidos da função vai ser igual a um. Tá bom? É essa a ideia. Oi, poesão. Esse um aí é, tipo, como se fosse uma porcentagem, então o número um seria como 100%? Perfeito, perfeito. Isso, né, Jax? Pessoal, o que o Jax falou, tá perfeito. Esse aqui vai ser 100%. É isso mesmo. Então, a cada resposta da variável aleatória em termos de função, você tem uma porcentagem. Se você pensar dessa forma, tá perfeito, correto. Beleza. Vamos olhar aqui, ó. Perfeito. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. É o seguinte. Considere as vendas de automóveis de certa empresa. Eu falo, assim, eu, lá no conteúdo de, que eu uso como referência, o professor fala que o, a concessionária chama Sucar, né? Eu acho meio feio o nome Sucar. Nos últimos 300 dias de operação, nós temos 54 dias sem vendas, 117 dias com um automóvel vendido, 72 dias com dois automóveis, 42 dias com três, 12 com quatro, três com cinco. Então, sendo a variável aleatória de interesse no número de automóveis vendidos, então, o X varia de zero a cinco, tá? Você tem lá a avaliação do meu domínio de zero a cinco. É limitado. Os resultados não são os números. Não são os números, é uma probabilidade, tá? Uma probabilidade. Então, por exemplo, o resultado, né, da probabilidade da variável aleatória zero é 54 dividido por 300. Beleza? Então, olha só. Sendo a variável aleatória de interesse X, o número de automóveis vendidos durante um dia, né, caracteriza uma variável aleatória discreta. Então, X assumiu os valores zero, um, dois, três, quatro, cinco, que é uma função da variável aleatória aqui, né, função X. E as suas probabilidades são... Então, olha só. Quando você cria uma variável aleatória, olha, você tem pra zero, né, X igual a zero, então a variável aleatória é zero, que você tem 54 dividido por 300, que é um valor menor que 1, menor que 1, maior que zero, positivo, né, só que é menor que 1. Quando o X é igual a 1, você tem 117 sobre 300, e assim vai. Então, você criou, então, a sua função de distribuição, nesse caso. Tudo bem? Tranquilo? Primeiro, como cria uma variável aleatória e os resultados da sua imagem? Sim. Então, se você somar todos aqui, 54, 117, 72, 42, 12, 3, quanto é 300 dividido por 300? Um. Um, tá bom? Tá bom? É um. É um. Eu cria uma variável aleatória discreta e a sua função de distribuição também está criada. Então, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, então. Deixa eu só ir para o quadro e mostrar para vocês. O que ocorre em termos gráficos, em termos gráficos dessa função. Só um pouquinho. Deixa eu só permutar aqui a tela, mostrar para vocês de maneira bem intuitiva, tá? Bem intuitiva. Bem intuitiva. É, peraí. Olha só. De maneira, né, de maneira que aparece para vocês, lá no, lá no... em vários exercícios, você tem, assim, geralmente, tá? Opa. Geralmente, você tem o seguinte, tá? Você tem o seguinte, então, isso aqui é uma função já definida, tá? Tudo bonitinho. Mas quando você tem um enunciado, você tem um enunciado da função, tá? Tudo, do exercício, você tem a seguinte configuração do exercício, para vocês entenderem como funciona na prática. Geralmente, você faz uma tabela, tá? Você faz uma tabela, ou vem uma tabela para vocês, vem assim, ó. Então, x, né, x assume uma variável que ela é x, tal, tudo. Aí vem assim, ó. E p de x, né? p de x. Aí vem assim, ó. Quando x é 0, quando x é 1, quando x é 2, quando x é 3, quando x é 4, quando x é 5. Certo? Já tem os resultados da função. Então, por exemplo, 54 por 300. 54 por 300, deixa eu dividir aqui. 0,18. Certo? 117 por 300, 0,39. 72 por 300, 0,24. 42 por 300, é 0,14. 12 por 300, é 0,04. E 3 por 300, acho que é 0,01. Isso, 0,01. Então, a soma, aqui, ó. Para que isso seja uma função de distribuição de probabilidade, todos os p de x aqui, né, os p de x aqui, ele tem que ser maior que 0. Todos. Então, esse é, esse é, esse é, esse é, esse é. Agora, se você soma, né, o somatório do f de x aqui, nesse caso, aqui é f, tá? Que é f de x, não p, f de x. Se você soma o f de x aqui, tem 1. Então, 0,18 mais 0,3, não, 0,24, 0,14, 0,4, 0,1, dá 1, tá? Então, isso aqui é uma, uma função de distribuição. Então, tem que fazer esses dois, tem que fazer esses dois caminhos aqui, tá? Esse e esse. Se você pega, então, uma, uma, se você pega uma, uma tabelinha dessa, dá uma olhada para ver se é a função de distribuição. Algum número negativo, se a soma de diferente de 1, não é uma função de distribuição. Tá bom? Alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Suave. É isso aí, então. Então, vamos, vamos, então, agora para as apresentações e vamos continuar no conteúdo. Então, olha só. Ok. Vamos entrar, então, na, 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 estimadores muito importantes em economia, em estatística, que são importantes em economia. Esperança matemática. Como eu falei para vocês, galera, eu vou falar na prática, depois eu falo aqui na parte, na parte, formal, matemática, esperança matemática e valor esperado, geralmente a gente fala de média, tá? É a média de um certo fenômeno aleatório. O valor esperado é a média. Quando você espera alguma coisa, é a média. guarda isso, tá? Mas, quem for trabalhar com mercado de ações, quem for trabalhar com mercado de ações, essa, esse valor esperado tem outro significado. Quem for trabalhar com o mercado financeiro, o valor esperado tem outro significado. alguém sabe o significado da esperança matemática ou o valor esperado no mercado financeiro? Eu não sei, você sabe. Você sabe? Vamos fazer um exercício aqui, então, de finanças, tá? Por exemplo, vamos supor, vamos supor que você, sei lá, você está em dúvida entre dois, investimento entre dois ativos, tá? Investimento entre dois ativos. É assim. Um, assim, você tem um tanto de dinheiro, tá? Você tem um tanto de dinheiro que você vai querer fazer um investimento, né? Vamos supor a questão de dinheiro por enquanto não seja significante. Mas você tem duas, você tem duas, né? Duas, duas possibilidades. Primeiro é você investir em algo com uma poupança, algo que não tem muito risco, que te dá uma oportunidade de 90%, 90%, 90%, que o seu rendimento gere 10 mil reais. você pagou, só estou colocando aqui um exemplo, tá? Então, 90% de 10 mil reais é quanto? Quanto é 90% de 10 mil reais? 9 mil. Então, 9 mil. Então, você pode receber 9 mil reais em termos de expectativa, de valor esperado. Para os outros 10%, você investir esse tanto de dinheiro em algo que gera 10% para você, certo? Que gera 10% para você de risco, de probabilidade, desculpa, de probabilidade, e que o retorno seja de 50 mil, tá? Retorno não, o valor, já disse, agora já falei, que o retorno não, que o retorno é nada mais, nada menos do valor esperado, já me falei, era para falar que o retorno era a soma dos dois e verificar em termos da ponderação. e o investimento em termos de captação seria 50 mil com uma probabilidade de 10%. Então, 10% de 50 mil é 5 mil. Então, o valor esperado nesse caso é 15 mil, tá? O valor esperado que é o retorno desses dois ativos é 15 mil. Dependendo do que você tem, se você tem mais que 15 mil, se você tem mais que 15 mil, compensa mais investir 10% e ganhar 50 mil, né? Ou investir em 90% e ganhar 10 mil? Alguém sabe a resposta? Dependendo. Qual que é a pergunta, professor? É que assim, a pergunta é o seguinte, você tem lá uma combinação de dois ativos, um de 90%, né? De 90% que dá da captação de 10 mil e o outro que tem 10% captação de 50 mil, tá? O valor esperado é 0,9 vezes 10 mil dá 9 mil, né? E 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 não, 0,10 vezes 50 mil dá 5 mil. Então, o valor esperado é 12 mil. Só que se você tem 15 mil, você prefere investir mais num ativo arriscado ou num ativo que não tem risco? O pessoal investe nos dois, né? Então, depende do seu fator de risco, né? Depende do seu fator de risco. Depende muito do seu fator de risco. Depende do retorno. O retorno, nesse caso, é o valor esperado. É esse pontinho que eu fiz, que foi a média, assim, a média ponderada, entendeu? A média ponderada das probabilidades, entendeu? Então, o retorno é nada mais nada menos do que esse operador de esperança matemática. O retorno, nesse caso, olha como o professor foi pilantra, que eu falei 14 mil, certo? Eu falei 14 mil. É 14 mil de retorno, mas você tem 15 mil de retorno. Você vai investir 15 e vai ganhar 14. Você vai ficar, você vai ganhar ou vai perder? Perder. Perder mil reais, então não tem dinheiro. Você não pode investir nesse portfólio. agora, se eu falasse para você que era 10% no retorno de 100 mil reais, aí você deveria pensar melhor, né? Entende? Então, assim, esse operador que te dá os retornos dos investimentos a partir dos riscos, dos riscos não, risco é outra história. Risco é outra história. Entende? Então, a esperança ou o esperado é a medida de posição central para a VA, para a variável aleatória. o valor esperado é uma média ponderada dos valores, né? Que a variável aleatória pode subir e os pesos são as probabilidades. A fórmula é essa aí, ó. O erro de x, que é o mi, é a soma, né? A soma das variáveis aleatórias multiplicadas seus pesos, as suas probabilidades. Ou seja, você vai pegar cada variável aleatória e multiplicar pela probabilidade daquela variável aleatória. Então, vamos fazer aquele exercício, fazer o exercício, não, vamos fazer esse camaradinho aqui, ó, fazer esse camaradinho aqui para verificar qual é o número de dias, né? Qual é a variável aleatória desse caso aqui, Qual é o número, né? O número de automóveis vendidos durante o dia, tá? Ou o número de dias nesse caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, são os dias, né? São os dias. Então, qual é quantos, né? Quanto é na automóvel, desculpa, confundi, né? São automóveis. Qual o número médio de automóveis vendidos, é que eu confundi dias com automóveis, é o número de automóveis. Qual é o número médio de automóveis vendidos? Nós vamos, então, vamos observar a esperança matemática, que vai ser o parâmetro que vai me dar o número médio, tá? Que vai me dar o valor esperado, porque é uma variável aleatória. Tá? Então, vamos fazer esse exercício. Olha só. Então, tem que completar essa tabela aqui. Vamos lá pro... Vamos lá pro... Vamos lá pro... Vamos, Jesus. Pro 4. Pro 4. Alguma dúvida sobre a operadora... Operadora Esperança Matemática? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não tem alguma dúvida sobre o operador Esperança Matemática? Eu não, professor. Então, tá. Vamos fazer na prática pra quem tá com dúvida que vai ficar mais claro ainda. Tem que completar aquela tabelinha que eu coloquei nos slides. Faz uma... Quando eu vai olhar a pó, é fazer a tabelinha, fica facinho. Ó. Olha só. Só um pouquinho, tá? Então, aqui tá distribuído... Aqui tá distribuído... As probabilidades, que é o fx, é o resultado, né? Da função distribuição. E cada variável relatório tá na primeira coluna. Então, a expectativa, né? Ou esperança matemática, e de x, em termos de fórmula, é o somatório, tá? Né? Desse xzão aqui, ó. xy, vezes o fx. Vezes o fx. Ou seja, se eu abrir ele aqui, Eu tenho assim, ó. Quando, né? O xy é igual a zero, vezes, né? A função do xy igual a zero, e assim vai. Até o xy, que é i, tá? i. Igual a 5, vezes a função quando o xy é igual a 5. Aqui, ó. Basicamente, pegar o zero, vezes 0,18, ó. Vezes 0, né? Zero vezes 0,18 é quanto? É zero. E aqui eu vou ter o resultado, tá? Aqui o total é 1, né? Agora, 1 vezes 0,19 é 0,39. Tá bom? 2 vezes 0,24 é 0,24. 3 vezes 0,14 é 0,42. 4 vezes 0,04 é 0,16. E 5 vezes 0,01 é 0,05. Se eu somar aqui, ó. Ó, 9, 4, 2, 6, 5, ó. 6 com... Peraí, vamos lá. 6 com 6 é 12, tá? 21, opa. Só um pouquinho. 9, 15. Aqui dá quanto? Eu fiz alguma conta errada aqui. Alguém me ajuda. Esse aqui tá errado, né? Porque 0,24 vezes 2 é quanto? 0? 0,48. 0,48. 0,48. Muito bem. 0,48. Isso, 0,48. O professor fez alguma coisa errada aqui. Porque não tava batendo o que eu fiz lá na nota geral. Agora sim, ó. Ó, agora sim. 8 com 2 é 10. 8 com 2 é 10. 6 com 5 é 11. Então, 20 com 30. Tem que terminar com 0. Tem que terminar com 0. O professor fez esse exercício já. No ano passado, no ano do retrasado. Vai 3 aqui, ó. 3, 6, 10, 14, 15. Vai 1. Tá bom? Aí vamos aqui com 0, 0, 0, 0, 1,5. Então, a minha, né? O meu valor esperado é 1,5. O que quer dizer esse 1,5 aqui? Alguém sabe? Quer dizer esse 1,5? Valor esperado da venda de automóveis, né? Valor esperado de automóveis, né? Valor esperado do número de automóveis é quanto? 1,5. 1,5. Esperado, né? Na venda de automóveis é 1,5 carros. Mas, eu te pergunto, na prática, dá pra falar que é 1,5 carros? Não. Não, você fala assim, ó. A cada 2 dias são vendidos na expectativa com os carros? A cada 2 dias são quais carros? 3 carros. 3 carros. 3 carros. Porque isso aqui é em um dia, né? Sim. Aí, um, dois dias, 3 carros. Tá bom? Vamos pro finalzinho? Porque eu tenho que falar de variância. O que é a variância? A variância... A variância, senhoras e senhores, ela é a medida de variabilidade que nós já vimos, em termos de um conjunto de dados, mas na variância variatória também ela funciona muito bem, tá? Enquanto o valor esperado fornece o valor médio para ver a variabilidade, nós precisamos de uma medida de variabilidade para verificar se o comportamento é homogêneo, se o comportamento é heterogêneo, se o comportamento é razoavelmente estável, se é razoavelmente instável. Ou seja, para verificar o comportamento do espalhamento das variáveis aleatórias enquanto suas probabilidades. Então, da mesma forma que nós utilizamos a variância com o conjunto de dados para analisar esse comportamento, nós também temos que utilizar a variância para um conjunto das variáveis aleatórias para analisar a característica de igual espalhamento, não igual espalhamento dessas observações em torno da média, tá? O que o professor quis dizer é que, assim, a partir de um valor esperado, a partir de um valor esperado, você tem que analisar o fenômeno em termos de comportamento estável ou não estável. Se ele está em um comportamento muito próximo da média, ou se ele está muito concentrado em torno da média, é um fenômeno estável, eu gosto de estar muito espalhado, é um fenômeno instável. Em termos de termos longos, tá? Isso fica claro quando você analisa fenômenos na parte das finanças. Lembra que eu falei para vocês que o retorno é tanto, só que depende de um problema? Por exemplo, o problema das informações do ativo, a poupança, ele é um ativo estável ou não estável? Estável. Estável, por quê? Ele é estável, mas por que ele é estável? Porque ele tem uma previsão? Também, mas ele tem uma previsão porque ele te dá uma informação, que se você colocar o dinheiro na poupança, todo mês você vai ter um rendimento. Fixo, né? Fixo. Agora, uma ação, ele é estável ou é instável? Instável. Instável. Por quê? Porque ele depende do comportamento do mercado. Então, o que, qual dos dois é mais arriscado? As ações. As ações, ele é mais arriscado. Então, o risco, o risco e a variância são sinônimos nesse caso. Entendeu? Então, por quê? Para ter um estável. As ações, ele tem, é como mexe muito com as empresas, você cobra as empresas. Como as empresas, elas ficam se, se, as empresas, elas ficam se, a palavra sai da minha cabeça, mas elas ficam se intermediando, ficam operando no mercado e ficam fazendo movimentações, ficam procurando lucro e tudo mais, elas são instáveis. Por isso, uma pode estar com uma saúde boa, outra pode estar com uma saúde ruim, e aí as ações podem subir ou podem descer, e por isso que ela tem essa instabilidade, então, é mais arriscada. Só que o retorno, nesse caso, o que é maior, se acaso o ativo é arriscado. Agora, a poupança, como ela é previsível, ela é acreditável, como ela é uma instituição muito acreditada pela população, ela te dá um risco muito menor, entretanto, o retorno é bem baixo. Geralmente, o risco e o retorno, elas são, elas andam no mesmo, elas andam no mesmo sentido, quanto maior o risco, o maior o retorno, quanto menor o risco, o menor o retorno. Mas, às vezes, é melhor você ficar no garantido, às vezes, se você é um indivíduo que arrisca muito, você pode entrar no mercado de ações, então, depende muito de você, nesse caso. Entenderam a ideia de instabilidade? Instabilidade? Ok. Ok. Então, vamos fazer, então, para finalizar a ideia da variância. A variância, nesse caso, você tem que utilizar o operador de esperança. Por quê? Por que você não utilizar o operador de esperança? Porque a forma é essa que está aparecendo na tela. A variância é uma medida ponderada dos 12 desvios elevados ao quadrado da VA em relação à sua média, em que os pesos são as probabilidades. Então, é bem simples. Faz a operação do quadrado da VA, da variância avaliatória. E as probabilidades não modificam. Vou ensinar na prática, porque na prática fica mais fácil. Veja só. Deixa eu pegar o exercício aqui. Olha só. Deixa eu pensar aqui, para explicar para vocês aqui como é que é. Deixa eu explicar de maneira bem didática. Vou fazer uma tabela para vocês entenderem. A tabela fica mais fácil. Então, vou lá no quadro, vou usar a tabela, fica bem mais fácil do que eu falar como se calcula a variância. Olha só. Para calcular a variância, você tem que encontrar duas informações. Cadê o quadro? Encontra o edX ao quadrado e o edX. Professor, como é que se faz? Primeiro, a fórmula da variância é essa aqui. Variância de uma variável avaliatória. Variância de uma VA, de uma variável avaliatória. Ela é dada também por sigma. Sigma ao quadrado. Ela é assim. Você vai pegar o valor da esperança, só que dos valores ao quadrado, de x. Então, edX ao quadrado, menos o valor da esperança que você calculou, isso elevado ao quadrado. Então, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos calcular cada item. Como é que se calcula cada item? Primeiro, esse aqui, esse aqui de dentro, Qual é o valor que nós obtivemos no exercício anterior? Qual foi o valor? Esse aqui. 1,5. Então, vai calcular 1,5 ao quadrado. Beleza? Esse camarada aqui está ok. Calculamos, não calculamos? Eu preciso calcular quem? Esse aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. O x vai de 0 a 5. 0, 1, 2. Vai ficar bem apertadinho. Vamos lá. 3, 4, 1. Aí, tem umas probabilidades, que é o f de x, né? Deixa eu ver se eu vou dar uma coladinha aqui. 0, 18. 0, 39. Não, mim, vou fazer uma coisa antes. Pode fazer? Fazer assim. x ao quadrado. Ó, quanto é 0 ao quadrado? Pera. Quanto é 1 ao quadrado? Quanto é 1 ao quadrado? 1. 1. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Quanto é 3 ao quadrado? 9. 16, 25, beleza? Aí, o f de x, o f de x, lá é, deixa eu ver, 0, 18, 0, 38, depois 0, 39, 0, 24, depois 0, 14, 0, 04 e 0, 01. Beleza? Agora, para encontrar esse camarada aqui, como é que eu faço? Alguém pode me ajudar? É a fórmula ali, né? Tipo, 0 vezes 0, 18, depois 1, depois 4, 9, 16... É, só isso. Só isso. Então, aqui, ó, aqui dá 0, aqui dá 0, 39 ainda, só que esse camarada aqui, vezes 0, 24, dá 0, 96, tá? Aqui, 4 vezes 4, 16, passa 1, 4 vezes 2, 8, mais 1 é 9. 0, 14 vezes 9, 4 vezes 9, 36, dá 1,26 aqui. Aqui, 16,004 é 0,64, e aqui dá 0,25. Essa soma aqui, eu já fiz, dá 3,5, eu acho, 2, 3,5. É, 3,5. Essa soma aqui dá 3,5. Então, eu coloco aqui, ó, 3,5 menos 1,5 ao quadrado, que é 3,5, tá, gente? Então, fica 3,5 menos 2,25, esse resultado da variância dá quanto? 1,25. Então, a variância é 1,25. Então, os dados estão espalhados em torno de 1,5, né? Aí, se tira a raiz de 1,25, dá o desvio padrão, tá? Dá o desvio padrão. Dá a raiz de 1,25, dá mais ou menos aproximadamente 1,1. Então, tá, assim, em termos de padronização, um e-mail pra frente, um e-mail pra trás, tá bom? Essa é a ideia, em termos de padronização, tá? Tá bom? Galera, tá parou hoje, entenderam? Tranquilo? Eu pra entender, bastante coisa, mas eu pra entender. Não daria 1,05, professor? Ou não? É que desce o quadrado pra raiz quadrada, né? Ó, o exemplo... Tá, a variância dá 1,25, porque, ó, 3,5 menos 2,25, né? 2,25... Não, sim, mas o raiz quadrado ali depois, ele é aproximadamente 1,05, não daria ou não? Não, ó, 1,25. Vamos fazer o seguinte, ó. O 121, um dá 11? 1,21 dá 1,1. Bem pertinho aí, é que eu sei. Ah, entendi. Você viu? Essa aí, tá aí. Vou botar a vírgula ali, né? Isso, essa aí. Agora a gente tem. Beleza? Tá parado? Beleza, professor? Beleza, voltamos na quinta. Na quinta nós voltamos, então, com distribuição binomial, tá? Aí tem uma semana pra fazer o veterinário. Uma semana pra fazer o quê? Isso! Eu vou resolver, assim, na quinta-feira, eu vou resolver, assim, a primeira aula, a primeira parte da aula, eu vou resolver dois ou três exercícios. Aí, no fim da aula, eu começo a fazer distribuição binomial e assim vai indo, tá? Tudo bem? Fechado. Tá fechado. Pessoal, até a quinta, então. Um abraço. Tudo de bom, vocês? Falou, bom dia. Até, professor. Boa noite, gente. Boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau.